oi galera do youtube tudo bem com vocês então eu sou a maria clara e eu sou o jp e o vídeo de hoje a gente vai misturar mais 25 kg de cola para fazer 50 potinhos de slime personalizado da maria clara e jp e vem duas cores e um potinho só para dar para vocês né lá você vai ganhar 10 milhões então se você também quer ganhar um potinho de slime personalizado só você seguir o sorteio que tá lá no instagram que as regras estão nessa foto aqui em você vai ganhar um desse se você ganhar sorteio ou tá aqui embaixo porque a gente não sabe se a mamãe vai colocar filtro gente em cada potinho vem dois recipientes dá para colocar duas slimes a gente vai fazer dois slimes clear para colocar aqui e a mamãe já decorou olha só como ficou bonita a tampa e aqui aqui tem um vídeo do aqui no nosso canal a gente já fez esse vídeo ó é lindo né eu amei então vamos conversar gente pessoal nossa cota super clear olha isso e agora tá a gente da cor no nosso slime que que a gente vai colocar varia eu vou fazer a mistura de azul com amarelo para dar verde então olha que vídeo bonito gente tá maravilhoso de gostei tá maravilhoso que gostei nossa esse vídeo ficou lindo agora vou misturar o vermelho e o amarelo para ver qual cor vai ficar o pessoal vermelho com amarelo da laranja a fila lareja ficou bem viu ficou bem bonito aham e pessoal para combinar com a festa de 10 milhões a gente vai chegar um pouquinho de glitter prata nesses lá então vamos lá porque a parte das minhas é prata né então pronto 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 nossa joão ficou maravilhoso que joão tá maravilhoso eu não gosto de muito maravilhoso em gente agora a gente vai ativar a slime então vamos lá gente a gente pode colocar bastante né porque essa é bem grande a gente não vai fazer 25 kg de cola aumentando que vai ficar muito pesado a gente não vai conseguir mexer porque a gente vai fazer uma coisa ó mas a gente vai repetir esse processo mais 25 vezes né e com cores diferentes vai ficar mais legal ficar bem estradinho né pessoal e eu vou colocar um pouquinho mais de ativador quer dizer um pouquinho muito de ativador por causa que não tá nem perto do ponto galera me sabe nem ficou pronto já tá fazendo barulho insatisfatório é isso olha a minha tá pegando uma hora depois pessoal a textura da slime ficou perfeita pessoal olha o barulhinho que ela tá fazendo esse aqui é o bobo pops pessoal a slime ainda não tá clica ela tá cheio de bolhos branquiçados então a gente vai deixar todas as mesmas que a gente fizer descansando por uma semana para ela melhorar né porque tem que ter um tempinho para o clima pessoal é uma semana depois três dois um e vai caraca olha a gente vai tá muito bonita gente olha só a gente ficou muito bonita mas agora a gente tem que ver a minha né a gente tá muito clique gostei muito clique eu consegui fazer agora agora vamos vamos ver não vamos ver legal a gente já cortei o plane legal legal muito legal a gente cortar em cima e pessoal nosso time é tão legal que tem até ó dois compartimentos para duas cores de slime. Olha só que legal. Quando o slime acabar ou sei lá, se tiver usado muito, você pode tirar o slime daqui e colocar outros slimes aqui. Vai ficar muito bonito. Então, para ficar mais legal ainda, eu vou colocar um glitter prata aqui na trava laranja. É que nem passar manteiga na torrada. Com o dedo. O restinho você coloca de volta. Aqui? Pode? Pode. Posso? Cadê o glitter? Daí o glitter. Acho que já tá bom. Olha aqui, gente, como é que ficou legal, ó. Daí o glitter. E olha o que vai acontecer com o nosso convidado apertar na slime. Muito legal, galera. É, como a slime é transparente, o glitter vai ficar aparecendo embaixo e vai ficar muito legal. Aham. É, João, mas agora você vai ter que colocar glitter de novo. Gostei. Gostei. A gente já terminou de colocar toda aquela slime no pote. Agora a gente fez a roxa e amarelo e agora a gente vai fazer um potinho. Primeiro vamos colocar o glitter. Vai ficar muito top. Colocar bastante, né? Porque acho que é um negocinho. É uma piscina. É uma piscina dourada. Piscina de slime, aham. Nossa, esse amarelo, esse dourado ficou bonito, né, esse amarelo. Aham, não dá pra isso aqui, hein. Pessoal, agora vamos fazer o teste do clique. É, quando tá com glitter não ajuda muito, né, gente? Aí fica um pouco bate o clique. Fica um barulhinho de areia. Verdade. Olha, gente. Olha aqui do lado, mãe. Ficou massa. Ai, João, que susto. Seu cabelo. Gente, eu já coloquei todo o glitter na minha slime e olha que lindo. Gente, olha a minha mão. De tanto mexer no glitter, ela ficou rosa. Nossa, mãe, ficou muito bonito. Minha mão tá bonito também, né? Clique potente. É muito bom. Gente, essa slime tá muito bonita. Eu acho que essa slime mais bonita que eu já vi na minha vida. O nome dela vai ser bonitês. Não, boni roxa. Agora a gente vai rechear os nossos potinhos com essas duas cores. O amarelo vai ficar em cima e o rosto embaixo. Ou o vice-versa. Pronto. Pessoal, a gente já tá indo aqui de embalar as combinações de amarelo e rosto que ficou muito bonito e agora vamos pro azul e rosa. Uhum. Vamos colocar essa daqui não. Uhum. Aqui, gente, ó. Vou dar para esse vácuo aqui. Então, bora começar. A gente, com todos os slimes, vai colocar o glitter aqui no azul e no rosa. Então, primeiro vamos ver como é que ela tá, ó. Caraca. Meu Deus. Uhum. Galera, eu gostei demais. Vai ficar muito bonito a combinação de azul com rosa. Mas agora vamos colocar o glitter do meu. Olha que linda. Gente, a textura desse slime tá maravilhinho pink. Porque ela tá maravilhinho gold, maravilhosa e pink demais. Maravilhinho tudo. Maravilhinho tudo. Tá literalmente um azul celeste. Porque tem um azul cheio de estrelas. Gente, é difícil saber qual slime tá mais linda. Porque essa aqui é muito perfeita. Como... Sabe como é que tá de tarde? Então, o céu fica rosa. Olha. Cheio de estrelas. Agora... O céu agora fica clique, ó. O céu faz muito clique. E agora a gente também vai tirar esses fotinhos com essas duas cores. Eu vou fazer o primeiro. Pessoal, são cinquenta potes no total de vinte e cinco quilos de slime. É muita cola. Se liga no barulho. A slime dá uma eclação. Essa pessoa tá pum. Estou removendo os gases, Estela. Pessoal, como saborou um pouquinho de rosa, eu fiz mais vermelho. E pra gente completar os cinquenta potes, eu vou fazer vermelho com rosa. Vou colocar o clipe aqui. Gente, a slime fez um pum muito esquisito. Olha. Olha o pum da slime. Junta a puta. Acabou. A gente acabou já. Nossa. Tinha um pouquinho. Tá bom. Agora a gente vai fazer rosa e vermelho. Se não ficar muito legal, depois a gente troca. É porque a gente não tem mais cola. Aí pra um vídeo não ficar muito longo, a gente não vai fazer outro slime, né? Porque também já tá ficando de noite, gente. Não. Galera, até que enfim terminando os cinquenta potes de slime. Eu gostei mais do azul e do vermelho. E você, Maria? Eu gostei mais do azul e rosa, gente. Eu amei. Muito obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo até o final. E siga a gente aqui no Instagram, que tá aqui embaixo. E se inscreve no canal. Mas... Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Se gostou, deixe o seu like. Se inscreve no canal. Beijo em coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Êêêêêêê!